Na hora de fazer a limpeza da casa, sempre vem uma insegurança em relação aos produtos apropriados para cada tipo de material. Seja para móveis, revestimentos, a limpeza deve proporcionar brilho e não danos. Uma das maiores dúvidas é sobre como limpar o piso laminado. Qual o produto correto e a frequência dessa limpeza? Pensando nisso, a Belinzone criou o limpador de laminados com a dupla função, limpar e dar brilho ao mesmo tempo. Feito para pisos laminados de madeira e vinílicos. Além de não formar excesso, não causa opacidade na superfície. Pode ser usado conforme a necessidade, ideal para limpeza leve ou pesada e não deixe o piso escorregadios. Belinzone, soluções reais para você!